em grande maioria de todos os exilados da guerra civil entre Pedro Cruel e Henrique Petrastano. E essa nobreza, que tinha cruçado os degraus de trono com a família dos castros da linda Inês Costa e Sossego, e que se tinha sentado no trono com a família dos telos de Menezes, porque no norte deles a flor da altura, essa nobreza não fazia mais do que seguir a época onde tinha sido formada e educada. Mas havia outro valor que se levantava, outro valor que era agastado pelo pensamento e pela liberação do povo. O amor à terra sagrada onde nasceu. E muito que embora não fosse esse o grande princípio ético da época, era esse o princípio que irmanava, parte da nossa nobreza tradicional, os filhos segundos de muita da grande nobreza, a burguesia que nascia e o povo do torrume profundo de Portugal. E era esse laço que união, esse amor à terra, esse amor a tudo quanto nos ligava a um passado que vivia vagamente numa memória coletiva, que levou a que na crise de 1383-1385, essa parte da nação portuguesa tivesse tomado definitivamente o lado. E esse lado era o lado que apontava para o trono de Portugal para um português. Um português, e embora filho de bastardo, tinha defendido e protegido a greve portuguesa no arrancar dessa crise tremenda de 1383-1385, nascida da morte do rei Dom Fernando apenas com uma filha herdeira e essa filha casada com o rei Castelo. Esse homem, o mestre David, Dom João, filho de Dom Pedro I de Portugal, nem o irmão de Dom Fernando, foi apoiado na sua caminhada até à reclamação das Cortes de Coimbra, pelo grande líder da burguesia nascente ao perpais, pelo homem que desfiou tudo quanto foi o levantamento militar dos filhos segundos e da pequena nureza no Nauvas Pereira, pela palavra esmagadora de João das Reis, e sobretudo pelo valor imenso do amor do povo desde à sua terra. Apolei, mal ver, um ser de Lisboa. A façanha foi, da escoada de Rui Pereira, romper um boquê em naval de pés, num apagado ferida, um desastre de salto. Tudo quanto foi o levantamento do pequeno exército, com o exército do xamoro. Os xamores, os portugueses usavam o cabelo cortado à tisdela, por isso eram chamados os xamoros. Esses xamoros que para aqui vieram, naquele dia, 14 de agosto de 1385, e que aqui aplicaram, de uma forma genial, pela mão do Nauvas Pereira e pelo comando que voltou primeiro, tudo quanto de mais moderno existia na taquita militar nela, tudo quanto os ingleses tinham praticado em Crescim, em Quartim, tudo quanto os ingleses tinham trazido de novo ao campo de batalha desse alvor do Renascimento, que foi a Guerra do Estrela. O combateu campeado, protegido pelo Estado, batendo com fogo os eixos de aproximação destinados à cavaleiria, contra a velha escola francesa, da cavaleiria pesada que ataca em massa. E foi isso que, neste campo de batalha de Algevó-Rota, se verificou, naquele fim de tarde de 14 de agosto de 1385, num grito de revolta, de um povo que não queria, de forma nenhuma, sofrer, meus queridos amigos, a pior de todas as tiranias, que é a tirania que nos é imposta de fora. E o povo que não quis sofrer, aqui se bateu, e aqui deixou-me um legado, que é talvez o mais profundo, o mais velho, o mais importante de todos os legados da Batalha de Algevó-Rota, o nascimento do verdadeiro Espírito Nacional Português, que nasceu aqui, neste campo de batalha. Pelo juramento de fidelidade à pátria, acima do juramento de fidelidade à tronça. Por morrer por um ideal da salvação, da dignidade, da liberdade, da soberania e da independência do povo. E hoje, quando a que prestámos homenagem aos nossos irmãos caídos do campo da honra para a salvação da pátria, não nos devemos esquecer que ontem, como hoje, de amanhã, o mais felene, o mais digno de todos os deveres do cidadão que merece esse nome. É o seu sacrifício em nome da liberdade, da independência e da soberania da terra de homenageia. E não há filosofia nenhuma, não há modernidade nenhuma que possa apagar esta verdade e sofismada. E no dia em que essa verdade se apagar no coração da juventude, nesse dia, meus queridos amigos, podem ter a certeza muito própria. E não podemos permitir que isso suceda. E é por isso que eu vos peço que tragam a este chão serrado os vossos filhos, os vossos netos, para que um dia os filhos, os vossos filhos, os netos, os vossos netos, a que venham dizer que portugueses aqui se bateram de coração em frente pela liberdade, a dignidade, a independência e a soberania da terra onde os filhos dos vossos filhos e os netos dos vossos netos um dia ou um dia nasceu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.